Esta jovem sucuri de 6 metros apareceu no rio Jacaré, na região de Araraquara, estado de São Paulo, e foi arrastada para fora d'água. Em terra, ela não consegue se locomover por causa do peso e do volume nos principais anéis do corpo. Ela se sentiu ameaçada e procura se defender. Ela quer fugir, mas para isso tem que se livrar da carga que carrega. Notem o que a natureza permite a este animal em fuga fazer. A natureza permite a este animal em fuga fazer. A natureza permite a este animal em fuga fazer. A natureza permite a este animal em fuga fazer. A natureza permite a este animal em fuga fazer. A natureza permite a este animal em fuga fazer. Obrigado.